Olá pessoal, uau, olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais um vídeo pra vocês. Assim como vocês observam aí no título, é exatamente isso que aconteceu. Coelhinho não me deu esforços pra detonar o blogueiro moçambicano Beleza em Pessoa. Foi durante uma das edições do programa Celebridades da Stranger Life TV, onde esteve lá como um dos convidados, Coelhinho. Participou da rubrica Sim ou Não, que é uma rubrica onde o convidado é questionado a dar opinião sobre uma certa celebridade e deve também dar uma nota de 0 a 10. Coelhinho fez alguns comentários positivos acerca do Beleza em Pessoa, mas fez mais comentários negativos acerca do Beleza em Pessoa. E como consequência, o Coelhinho deu nota 3 ao Beleza em Pessoa. Acompanha o vídeo. Sim ou não para Beleza em Pessoa, no caso, sim ou não? Olha, eu quero primeiro dizer que eu conheço o Beleza em Pessoa, é uma pessoa que já trabalhou muito comigo e sempre qualquer coisa que acontecia, tivéssemos que fazer, eu sempre ligava pra ele, eu sempre ligo pra o Beleza em Pessoa, converso com ele, eu digo, olha, as coisas são assim e são assim e são assim. Eu até podia me considerar um pai para o Beleza em Pessoa, tanto que ele já disse várias vezes que se começou a fazer os vídeos, foi graças aos meus vídeos, ele começou a ver os meus vídeos, tanto que ele começou a fazer o trabalho que ele faz hoje. Então, eu dou um não à Beleza em Pessoa, por quê? Porque em algum momento ele pode querer ouvir pessoas e desviar-se do que ele faz. Ok. Tu não podes, no trabalho que a gente faz, tu não podes ter, digamos, inimigos ou pessoas que não gostam de ti. É óbvio que sempre as pessoas não vão gostar de ti, mas tu não podes criar isso, percebe? Tu podes abrir a boca para falar algo, sim. Forma natural, tu crias inimigos, mas tu não podes cutucar sempre na mesma ferida, como se de algo pessoal se tratasse. Eu tenho problemas com muita gente, mas eu não estou sempre na mesma ferida. Eu dou um não para ele por causa disso, por causa do trabalho que ele faz. Se fosse uma pessoa normal, seria uma coisa. Mas ele é um comunicador, é uma pessoa que tem fãs, é uma pessoa que tem pessoas que seguem a ele. Inspiram-se provavelmente nele também. E ouvem tudo o que ele diz sem questionar. Ok. De 0 a 10? Quando tu és assim, tens que saber limitar certas coisas. Só por isso que eu dou, não. Mas ele é uma boa pessoa. De 0 a 10? Ah, de 0 a 10 eu dou 3. O quê? Pode repetir? De 0 a 10 dou 3. Nota 3 na escala de 0. É uma nota negativa, não é? Uau! E você que está vendo esse vídeo, qual é a sua reação acerca dessa notícia? Deixa o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal. Moro imortalmente! Tchau! E aí E aí